Salve rapaziada, beleza com vocês? Galera, olha só, hoje estamos aqui no nosso querido e amado Apiar Arlequim Deixa eu mostrar aqui para vocês Está aí o nosso amado Apiar Arlequim Galera, hoje vamos dar continuidade a nossa saga com aquele enxame, nosso enxame do pneu Galera, quem está acompanhando essa saga sabe que esse enxame já sofreu muito Eu peguei ele no pneu, praticamente um enxame morto E hoje ele está aqui na nossa frente de uma forma que eu não tenho como garantir ainda Se é ou não o mesmo enxame Porque no último vídeo que eu fiz desse enxame, ele tinha sofrido um ataque Ele foi pilhado, ele foi invadido e praticamente esse enxame foi aniquilado E aí nessa batalha que elas tiveram, ela já tinha muito mel armazenado do xarope Tinha muita alimentação, o enxame já estava grande Grande não, estava médio, estava bastante desenvolvido já E eu não pude mostrar para vocês Quando eu cheguei aqui da última vez, eu mostrei o vídeo anterior com o enxame bem devastado Só que hoje galera, eu vou estar abrindo essa caixa aqui do nosso querido e amado enxame do pneu Para ver se ainda temos a mesma rainha Caso tenha a mesma rainha, significa que no último manejo que eu fiz, obtivemos sucesso E vamos dar continuidade à nossa saga Pronto galera, nosso fumigador está aqui aceso novamente, espero que ele continue assim E agora, esse é o momento mais esperado Faz uma semana já que eu fiz o manejo de mudança aqui Para ver se daria certo, se iria ter uma aceitação das campeiras da antiga caixa que ficava aqui Vou posicionar aqui de uma forma que fique com um ângulo melhor para você estar assistindo E bora lá Sinceramente, eu espero que continue a mesma rainha Porque eu acabei me apegando bastante a esse enxame Pela história e a trajetória que eles tiveram até aqui Novamente esse enxame está pequeno Está até menor, acredito eu Do que quando eu peguei ele Ou não, né Não galera, ele teve uma boa participação aqui de campeiras Da outra caixa Então tem muita campeira aqui Olha o tanto de abelha que tem Eu não sei se a rainha está por aqui, deixa eu ver Estou vendo o bolinho de abelha aqui Não, não está aqui não Olha só Vou dar uma acalmada aqui nelas Espera aí Deixa eu ver se foi a rainha ali Espera aí Deixa a fumada sair da frente Eu acho que não Eu acho que eu vi errado Vocês não tem noção Do quanto Eu quero que seja a mesma rainha O mesmo enxame Porque Olha só Está forte Para o tanto de De abelhas que tem Para apenas 3 quadros Deu certo a quantidade Na mudança Então significa que a outra caixa Que eu tirei daqui Vai estar fraca Pela quantidade de abelha que temos aí Estão bastante agitadas as abelhas agora Fazer um pouco mais de fumaça E estão brigando Elas estão aqui Estão irritadas Não é para menos Bora lá Espero que não tenha realetas aqui Porque se tiver É um mau sinal Significa que a rainha Provavelmente não está mais aqui Eu vou sacudir aqui Deixa eu ver se eu encontro a rainha Aqui ela não estava Já tem muita abelha aqui A quantidade A parte boa Que eu já identifiquei aqui É no armazenamento do pólen Eu sei Que elas estão armazenando Pólen e néctar As campeiras do enxame Que estava aqui Simplesmente demais Incrível essa abelha 100% dependente Não fiz alimentação Para a abelha que estava aqui E também nunca trouxe vídeos Para vocês desse enxame Porque eu não queria Ficar mexendo nele Mas acabei fazendo Aqui não tem nada Não tem postura Não tem nada Só tem alimento Tem néctar E tem pólen Bora lá Tem abelha Para caramba Vou procurar Nossa Nossa rainha Deixa eu fazer mais uma fumaça Aqui Vou botar esses quadros Para lá Para o canto De lá Que é melhor Que elas vão Tem muita abelha Aqui Estou vendo Uma abelha Carregada de pólen No pezinho Aqui Um jeito Para não matar ninguém Eu confesso Eu me apeguei A esse enxame Aqui Viu Pela simples questão De ser um enxame Guerreiro Eu me apeguei Muito a ele Não que eu não tenha Apego aos outros enxames Eu tenho sim Tem um bocado De abelha Andando aqui Vou ver se a rainha Passa por aqui Por algum canto Olha só O tanto de abelha Olha só isso Olha Galera Eu acho que Acho que Deu muito bom Esse manejo Que eu fiz Anteriormente Deu muito bom Eu estou vendo Esse quadro Lotado de ovo Olha só Olha só O quanto eu tinha razão De De lutar por esse enxame Deixa eu mostrar para vocês aqui Se focar Dá para ver Olha só A quantidade De ovo Que tem aí Olha Está vendo isso Olha que rainha Essa rainha é pequena É uma rainha Praticamente do tamanho De uma operada De um zangão Quase do tamanho De um zangão Acredito que seja O mesmo tamanho Ou menor Olha a postura Dessa danada Dá para pegar Perfeito Pense aí Em uma alegria Que eu estou sentindo agora Muita postura Muita Muita postura mesmo Eu acho Que tem males Que vem para o bem Porque Quando ela estava lá Ela não tinha Essas campeiras aqui As campeiras Do próprio enxame Não estava trazendo Muito alimento E as campeiras Desse enxame Que eu mudei aqui Que eu fiz essa mudança Estava trazendo Muito alimento Tanto que eu Não precisei Nem alimentar ele E olha só O tanto De abelha Olha só Que mundo de abelha Agora me fala aí É ou não é Um enxame forte Para estar Com apenas Três quadros E eu não forneci Mais alimentação Para ele Desde quando Ele foi pilhado Eu Decidi não Fazer alimentação Para não haver Um novo ataque E acabar perdendo A nossa rainha Eu vou Eu vou mostrar Agora para vocês Deixa eu só olhar Esse quadro aqui Eu vou mostrar Um método muito utilizado Para estimular O enxame Estimular na puxada De cera E também Na postura Da nossa rainha Esse quadro Esse quadro aqui De pólen De pólen para elas Tinha pólen Tinha bastante Mas agora Tem muito mais Não tem o triplo Mas o dobro De pólen Eu acho que já tem Está tendo Muita entrada De pólen também Vou devolver O quadro Vocês acham Que eu devo Procurar a rainha Tem muita abelha Não há necessidade Nenhuma De procurar ela Porque eu tenho Certeza De que é a mesma A mesma rainha Que está aqui Mas Eu não vou Conseguir encontrar Ela não Muita abelha Ficou aqui Aqui eu tenho certeza Que dobrou A quantidade de abelha Eu tinha Muito medo De dar erro Nesse Manejo Que eu fiz Anteriormente Aqui Porque ela Ia ter que Se aceita Pelas campeiras Da outra caixa E até Eu achei que As campeiras Estavam matando ela Quando eu vi Um bolo de abelha Em cima dela Com o abdômen Bem dobrado Em direção a ela Só que eu acabei Me enganando Em relação a isso Graças a Deus Está aí nosso enxame Eu não vou Achar ela Achei Não Não é ela não Ela é tão pequena Que até parece Uma 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 campeira Mas não é ela não Eu vi Errada ali Eu não vou Achar ela aqui Não Muita abelha Tem aqui Já Nossa saga Continua Com o nosso Enxame do pneu Que hoje Está Enorme E olha só O presente Que eu trouxe Para elas Deixa eu pegar aqui Olha só Galera Quando vocês Colocar a lâmina De cera No quadro Principalmente De melgueira Coloca até o final Não deixe aqueles pedaços Que vocês veem Nos meus vídeos Não Que é porque Eu não tenho mesmo Mas como eu comprei Um pouquinho Comprei Dois quilos De cera Foi o que deu Para comprar Com a verba Então Eu fiz isso aí Mas o correto É Fazer sempre Dessa forma Aqui Nunca coloque Pela metade Olha Eu vou dar Para ela Duas laminas De cera Vou colocar Aqui uma No meio Tem que fazer Fumaça Para não matar Elas apertadas Aqui Para não esmagar A abelha Para encostar Os quadros Pronto Coloquei O quadro Ali Entre as crias Elas vão começar A puxar Essa cera Aí Essa lâmina E vai puxar Muito rápido Vocês vão ver No próximo manejo Eu vou mostrar Para vocês Agora eu vou Vou encostar Aqui o quadro De crias Tá Esse enxame Aqui Galera Se elas não Puxar Na cera Ele vai Diminuir Muito rápido Então Precisa aproveitar O máximo Dessa escampeira Para elas Puxar E aí Quando vem A nova Geração Ter bastante Postura nova Já Para atender A expectativa Eu vou Colocar Também Essa outra Lâmina De cera Aqui Eu vou Deixar Duas Lâminas Com ela Percebe Que eu Coloquei Uma no meio E a outra Eu vou Estar colocando É Do lado De cá Que é Para ajudar Na questão Do Aquecimento Da caixa Como está Inverno Elas precisam Aquecer Para deixar Na temperatura Ideal Então Como está Frio Essa Lâmina Aqui Vai fazer Uma proteção Do lado De lá Que é Do lado Das crias Aí Galera Vamos Fechar Agora Nosso Enxame Vamos Deixar Ele Sossegado Eu Não Estou Alimentando Tá A alimentação Eu encerrei Porque Tinha Muito Alimento Com Elas E aí Por Ser Um Enxame Pequeno Acabaram Sendo Atacada Foram Pilhadas De uma Forma Tão Brutal Que Só Sobreviveu A rainha E Poucas abelhas Que foram Abelhas Novas Que não Aguentavam Brigar Ainda E Acredito Que por Esse Motivo As Abelhas Novas Não Foram Mortas Entendeu Galera Muito Feliz Simplesmente Isso Aí Estou Feliz Eu Estou Aqui Com Certeza Com Mesmo Enxame Pois Se Não Fosse Assim Aqui Teria Realeira Entendeu A única Forma De ter Dado Erro Aqui Seria A rainha Da outra Caixa Ter vindo Para cá No quadro Que eu Balancei Bastante Ela não Veio Que eu Olhei E se As Campeiras Tivessem Matado A rainha Original Da caixa Do Enxame Do pneu Mas a Rainha Está aí Ela se Deu Super Bem Com Esse Enxame Ela foi Bem Aceita E Está Mostrando O Resultado Agora Eu Quero Uma Opinião De Vocês Se Vocês Estiverem Gostando Dessa Saga Do Enxame Do Pneu Deixe Nos Comentários E Fala Que Ainda Que A Continuação Desse Enxame Até A Safra Que É Para Ver O Resultado Dele Na Safra Como É Que Ele Vai Estar Entendeu Para Vocês Acompanhar Do Início Até O Fim No Caso Então Se Vocês Quiserem A Continuação Da Saga Desse Enxame Do Pneu Deixe Nos Comentários Deixe Um Like Se Inscreve No Canal É Para Acompanhar Essa Saga Eu Prometi A Inscrito Que I 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 Que Vem Acontecendo Ao Decorrer Do Tempo Com Eles Aí Né Os Obstáculos E Com Muito Sucesso Viu É Eu Ajudei Bastante Desse Manejo Mas O Mérito É Todo Delas Eu Só Fiz Só A O Meu Dever Se Fosse Outro Apicultor É Profissional Mesmo Apicultor Grande Que Tem Muitas Caixas De Duzentas Caixas Em Diante Ou Até Menos De 60 Caixas Em Diante Eu Acredito Que Não Ia Fazer O Que Eu Fiz Com Esse Enxame Imagina Você Pegar Uma Rainha Com Menos De 50 Abelhas Acompanhada Com Ela Tudo Nova Tudo Nascente Praticamente Para Tentar Salvar Não É Todo Mundo Quer Fazer Isso Né Mas Eu Quis Eu Quis Salvar Esse Enxame Eu Quero Salvar Esse Enxame Eu Quero Eu Quero Ver O Resultado Dele No Final Aí Se Você Também Quer Ver O Resultado Desse Enxame E Você Quer A Continuação Dessa Saga Deixa Nos Comentários Vem Olha Ronaldo Tá Bacana Tô Gostando De Acompanhar Essa Saga Deixa Eu Ver Aqui Tô Vendo Um Bolinho De Abelha Aqui Às vezes A rainha Tá Junto Mas Não Tá Tá Não É Só Abelha Campeira Mesmo Show Vai Pra Lá Eu Tenho Esse Cuidado Mesmo Na Maioria Das Vezes De De Não Esmagar As Abelhas Quando Tô Fechando A Caixa Acontece Muito Isso Mas Eu Tento Evitar O Máximo Sabe É Realmente Eu Não Gosto De Matar Beira Eu Não Suporto Matar Beira Então É Isso Galera É Vai Pra Lá Chegamos Ao Final De Mais Um Vídeo Eu Espero Que Esse Conteúdo Tenham Agradado A Todos E Que Vocês Continuem Acompanhando Essa Essa Saga Que Vai Ser De Seguida Provavelmente Por Vocês Aí Caixa Fechada 20 Minutos De Vídeo E É Isso Aí Galera Forte Abraço Pra Todos Vocês Fiquem Todos Com Deus E Eu Fui Próximo O que é isso?